Olá, tudo bem? Nessa aula eu quis trazer esse molde para que eu possa mostrar para vocês que vocês podem usar aqui diversos elementos aqui das formas básicas do coro para poder redesenhar aqui esse molde. Eu já importei esse arquivo, bloqueei aqui, a imagem já está bloqueada e também já fiz aqui as marcações com a nossa guia, com as nossas linhas guias. Então, vamos aqui selecionar a opção aqui, curvas de três pontos, você vai clicar aqui, quando aparecer a interseção, clica aqui, só para dar essa voltinha, vai redesenhando aí o seu molde. Arrastando aí, dando zoom aí com o mouse, que eu acredito ser mais fácil. Aqui, não ficou bem selecionado, eu retornei aqui, ok, ficou aqui fora, mas a gente vai consertando, depois aí no final do molde. Aqui. Vai desenhando aí toda a imagem. Esse ponto ficou um pouco fora, eu vou retornar aqui. Quando vocês forem treinando aí, vocês vão pegando aí mais agilidade, tá? Para poder redesenhar o molde de vocês. Aqui. 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 Amém. Bom, aqui eu já fechei todo o molde, ele já tá aqui ligado. Amém. Bom, aqui eu já fechei todo o molde, vamos tirar aqui as linhas guias. Vou limpar a parte de cima, vou até limpar aqui um pouco o molde pra gente visualizar. Ele aqui por completo, ele já tá, opa, aconteceu um errinho aqui. Tá bom não tecer esses erros porque aí eu consigo explicar aí como você faz pra resolver. Você vai clicar aí na linha, clica aqui também com shift selecionado, clica na parte de baixo, clica aqui também, agora tá tudo selecionado, você vem aqui na ferramenta soldar. Pronto. Agora você tem o molde selecionado. Vamos clicar aqui pra desfazer as ações, pra retornar. Vamos fazer agora a parte de dentro aí desse molde. Você pode vir aqui com a opção do retângulo e fazer as marcações aqui de dentro da caixinha. A gente tá fazendo aqui aí a parte de dentro dos vincos, tá? Pronto. Tá ok. Agora pra você fazer aqui esse visor, aquele tão famoso recorte, visor da caixinha, você pode clicar aqui no quadrado, vem aqui com a opção de contorno, marca a opção de contorno interno, pode clicar, aí você vai alterar aqui o deslocamento, você vai aumentar, aqui, vamos dizer que tem sete. Vem aqui, separar grupo de contorno. Pronto. Você já tem o visor da sua caixinha. Vamos afastar aqui e alterar aqui. Vocês lembram que aqui eu falei que ficou um pouco torto? Então, você vem aqui com essa ferramenta forma, clica no ponto que você quer alterar, e é só mexer aqui essas setinhas pra fazer aí a curvinha igual ao seu molde. Aqui também eu vou alterar. Eu acredito que é só ali que deu esse probleminha, fiz de outra forma. Vou subir só mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora você vem aqui com a opção de elipse, clica... Não, não é elipse, desculpa. Você vem aqui com o retângulo, faz a marcação. Agora você vai arredondar aí os cantos. Verifica se o cadeado tá selecionado, pra que você possa alterar aí os quatro lados. Pronto. Essa aqui já tá feita. Ctrl C, Ctrl V, clica, segura e arrasta com o Ctrl apertado. Pra ficar na mesma direção. Agora aqui com a elipse. Pronto. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, clica, segura e arrasta com o Ctrl. Pra ficar aí na mesma direção. Só alterar aqui. Ok. Agora vamos desmarcar aqui, desbloquear a imagem. Pode deletar. E já tem aí o seu molde pronto. Lembrando que aqui é o visor, então você vai deixar ele com essa linha contínua pra recorte mesmo. E os outros quadrados que a gente criou aí no objeto, você clica pra selecionar com Shift. Selecionou todos. Clica duas vezes aqui na opção da caneta de contorno. Altera pra 0.5. Clica uma vez pra baixo. Uma vez pra baixo. Primeiro que aparecer, escala com o objeto. E agora você já tem os vínculos aí da sua caixinha. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender a como redesenhar moldes retirados aí da internet. Eu vou disponibilizar no complemento aí desse módulo, caixinhas que eu criei e desenvolvi. São caixinhas exclusivas, tá? Uma caixinha que é desmontar, que é a caixinha de colorir. Que a gente vai aprender a personalizar. E mais quatro caixinhas. Apenas uma caixinha que eu redesenhei ela do Freepix, que é a caixinha Love. Eu retirei ela desse site. Eu vou deixar aí também o site como material de complemento. Pra que vocês possam também pesquisar aí. Porque eles têm muitos modelinhos de caixinhas, tá? Então, somente ela. Mas mesmo assim eu acabei redesenhando o fundo pra que possa ficar com o encaixe perfeito. Eu vou disponibilizar e agora no próximo módulo a gente vai começar a aprender a como personalizar essas caixinhas. Um grande beijo e te espero na próxima aula. Tchau! Tchau!